Olá, meus amores! De toquinha... Apareci rapidinho só pra dizer a vocês que o vídeo de hoje... Tirar esse fio daqui, que eu ainda não sei onde eu vou colocar ele... É o cabo da internet! Vídeo de hoje bem caseirinho pra mostrar a vocês como é que ficou o meu novo cantinho de gravação que já está prontíssimo! E foi super fácil, tá? Eu usei papel contact pra fazer as bolinhas e eu comprei 3 metros de papel contact, certo? Preto. O papel adesivo, o que vocês quiserem. Eu comprei o preto, você pode colocar qualquer cor. Eu comprei 3 metros, mas só usei 2 metros. Eu fiz aproximadamente quase 500 bolinhas. Eu não usei todas de bolinha, eu acho que sobrou bastante bolinhas, tá? Porque eu não fiz até embaixo e nem completei lá em cima, mas provavelmente eu vou completar a parte de baixo. Sobrou bolinha. Então, 2 metros de contact, pelo tamanho da bolinha que eu fiz, que foi uma bolinha média, deu mais ou menos quase 500 bolinhas. Eu parei de contar na 250. Neste nível. E o outro metro de contact que sobrou, eu forrei a bancada, tá? Isso aqui é uma madeira de construção, umaquelas talbas de construção. Ela tem 30 centímetros por um metro. Eu não gastei nada com ela. Então, ao todo, eu gastei... Eu comprei 3 metros de papel contact, deu 21 reais, tá? Mas, as contoneiras, pra colocar tanto essa pedra, que eu também não gastei, foi... Tava aqui, então eu... Aqui foi ideia de namorado, colocar a pedra, eu colocar uma talba. Quanto a talba eu não gastei. Então, eu comprei 3 suportes, 2 suportes, o par, tá? E foi 12 reais cada um. Eu gastei pra fazer esse cenário aqui, uns 50 reais em alguma coisinha. Simples, tá? Ficou a minha cara. Eu não tô pensando, eu vou colocar uma prateleira aqui. Mas se eu colocar, eu vou colocar de vidro, tá? Só pra colocar meus cremes. E, cantinho pronto, vamos voltar a gravar. Então, vamos lá comigo. Pra vocês verem aí, um pouquinho de como foi esse montado aqui, esse home office, esse cenário aqui, pra gravação de vídeo. Vem! Bom, meus amores, já temos a mesinha do computador. Foca! Foca! Focou! Temos a mesinha do computador. Namorido, prendeu com contoneiras, luz. Essa mesa tem um metro certinho, tá? A altura dela é de 70 centímetros. Aqui, essa bancada, não sei qual tamanho que tem. Essa pedra, eu ia botar uma madeira, mas ele achou melhor botar pedra. Também prendemos com contoneira, tá? E nessa pedra aqui, vamos colocar as bolinhas. E depois, eu tô querendo colocar mais uma prateleira aqui. Tô pensando ainda, se eu vou realmente colocar ou não. Então, vamos lá. Eu vou limpar agora ali o chão. E começar a aromar. Bom, minha mesa ficou assim. Ali foi só um modelo, mas não vai ficar ali, não vai sair dali. Ficou assim. Aquele computador vai ficar em cima dessa caixa por enquanto. Eu vou ter que colocar uma prateleira aí pra colocar ele. Então, está assim. E agora, eu vou colocar as bolinhas na parede. Pra fazer as bolinhas, eu tô usando essa tampinha aqui de um suprimento. E eu tô deixando um espaço, tá? Assim, mais ou menos. Chegar bem pertinho pra vocês verem. Não, repara na unha. Deixando um espacinho que dê pra cortar entre elas. E com a caneta, eu tô fazendo círculos. E tá assim. Eu preferi fazer assim primeiro. Do que cortar as tiras, pra depois fazer as bolinhas, pra depois cortar. É meio trabalhoso. Então, assim, eu vou desenhar todas as bolinhas aqui. E depois, eu vou fazendo as tiras e vou cortando. Sempre deixando um espaço pra cortar direitinho. Então, eu coloco aqui. E rodo. Não tem segredo. É simples e fácil, tá bom? Meninas, eu fiz mais ou menos umas 300 bolinhas, tá? Tamanho médio. Tamanhozinho. Eu fui cortando, como eu mostrei a vocês. E fui cortando as bolinhas. Já cortei todo o papel contact. E agora, vamos lá colocar na parede. Bom. E aí Se inscreva no canal. 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 A única coisa que eu não gostei foi dessa tomada. Mas aí na hora de gravar eu sento e esconde. Mas a primeira parte já está pronto. E olha a bagunça. Aqui está a cama. Vamos lá colocar os quatro. E aí 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 Bom, meus amores. E aí E aí E aí E aí E aí o resultado do nosso cenário simples e fácil tá gastei bem pouco para montar gostei muito falta só agora comprar a cadeira né para gente trabalhar vou comprar um pisca-pisca também para colocar debaixo né para dar mais iluminação e é isso aí se vocês gostaram não se esqueça de se inscrever no canal compartilhar ativar esta bendita cineta e até o próximo vídeo tchau tchau fico com Deus beijo